Pico de contração. Eu vou trabalhar com o Alexandre 12 repetições, 12 repetições, vou manter essas 12 repetições, só que eu vou fazer o seguinte, a cada 4 repetições que ele fizer, eu vou parar 4 segundos. Qual o ponto? O ponto que ele vai parar vai ser aproximadamente na linha do peitoral, quase no peitoral, mais ou menos uma mão do peito, para ele ficar com o cotovelo mais ou menos na linha do ombro, mais ou menos. Eu vou observar a mecânica dele aqui, 4 reps, 4 segundos de isometria. Quando ele parar 4 segundos, ou seja, completar a isometria de 4 segundos nesse ponto aqui, ele vai continuar a execução, não mexe no peso, ele continua. Ora, eu não disse 12, então ele vai fazer mais 4. Quando ele completar mais 4, ou seja, 8, então 4, parou 4. Faz mais 4, deu 8, vai parar 4 segundos. Fechou 8 repetições, mais 4 para bater 12, mais 4 segundos no final. Ou seja, ele vai fazer o mesmo tempo de isometria pelo número de repetições. Esta é uma das inúmeras formas que você pode fazer de pico de contração. Vamos lá para a prática, agora vai ficar mais tranquilo de entender, vamos lá. E é didático, tá galera? Como a gente está fazendo aqui com o Alexandre, provavelmente num puxador ele faria um pouco mais, mas tudo bem. A técnica vai fazer com que ele já sinta mais a intensificação do treino. Esquece o peso. 4 segura. Um pouquinho mais em cima. 1, 2, 3, 4. Continua a execução. 5, boa. 6, 7, e já traz um pouquinho aqui. Parou. 1, 2, 3, 4. Subiu. 9, boa garoto. 10, deixa sozinho. Vamos. 11, perfeito. Agora vem naquele ponto, Alexandre. Parou, segura. 1, 2, 3, 4. Controla. Isso. E para. Beleza? Nunca solta, tá? Controla, porque ainda tem o final da excêntrica. Vamos fazer uma outra proposta agora, de pico de contração, que é a seguinte. O mesmo número de repetições vai ser o mesmo tempo de isometria, porém decrescendo esse número de repetições. Então vai ser o seguinte, 6 repetições, você vai parar 6 segundos. 5 repetições, adivinha? Vai parar 5 segundos. 4 repetições, vai parar 4 e assim sucessivamente até chegar em 1. Vamos perceber como é que ele vai executar agora. 1, e o peso tá maior também, né? 2, vem garoto, isso. 1, 2, 3, vai ser complicado até o 5. 4, né? 4 ele não segurou. 5, não? Continua. 6, agora Alexandre, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bora. Aí, olha a diferença. Só porque eu aumentei 2 segundos da isometria. 2, né? 3, bora garoto. 4, olha só a diferença do primeiro. 5, segura. Bora, capricho. 1, 2, 3, 4, 5. Continua. 4 agora, 4. Vamos embora. Não desiste. Não desiste. Vamos embora. 2, boa garoto. Vamos. 3, vamos. 4, segura. 1, 2, 3, 4. Capricho, garoto. Vamos lá, vamos lá. Respira. Vamos. 1, boa. Vamos, vamos. 2, tá excelente. Vamos garoto. Vamos, tá acabando. Vamos, segura. 1, 2, 3, bora. 2, bem feitinho, hein? Bem feitinho, hein? Vamos. 1, bem feitinho, hein? Vamos. 1, 2, segura. 1, 2. Vamos. Só 1 agora. 1, 2, 0, 1. Fechou. Devagar. Perceberam a diferença que foi do primeiro? Os dois são picos de contração. Só que eu analiso o perfil dele. Então, por exemplo, já não faria contigo começando com 6. O ponto ideal para ti, 4 a 5 de isometria. A não ser que tu tivesse feito essa série com o mesmo peso que tu tivesse feito a primeira. Ah, aí é outra coisa. Então, lembre. O tempo de isometria aumenta a percepção de esforço. Quanto maior a isometria, maior é a percepção de esforço. Agora, o Alexandre vai fazer o seguinte. Vai fazer 5, 4, 3, 2, 1, mas só parar sempre 3 segundos. 5, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3. Entendeu? Por que a gente faz esse tipo de estratégia? O aluno focar no treino. O aluno tem que estar conectado com o treino. Um pouquinho de menos de peso, né? Para tu poder ter essa qualidade aí. Vamos lá. Terceira série. Três séries de pico de contração. 2, excelente. No meu entender, o movimento dele está legal. Não tem o apoio da coxa, né? 4, isso. Bora, vem. Aí, parou. 1, 2, 3. Vai, continua. 2, 3. Tem 4, Alexandre. 4, segurou. 1, 2, 3. Continua. Bora, garoto. Excelente, hein? 1, 2, 3. Vem. Vem. E 1, 2, 3. Lentinho. Isso. Lentinho. Vem. Capricha. 1, isso. Eu quero gastar a excêntrica dele. Vem. Segura. 1, 2, 3. Bora, garoto. Vem. Vem. Aí. Segurou. 1, 2, 3. Calma. Devagar. Completa excêntrica. Excelente. Aí, ó. Essa série e a primeira série foram bem adequadas. Outra coisa bacana de a gente fazer também é você fazer a inversão do que é o tempo de isometria com o tempo de cinesia. Então, ele vai fazer 5 repetições, 5, 1 de isometria, 4, 2 de isometria, 3, 3, 2, 4, 1, 5. Vendo que ele está pensando? Isso é bom. Ele está pensando. E eu estou controlando e manipulando a variável. Como ele fez 3 séries, ele já está entendendo o processo. Tudo bem? Ele sabe disso. Mas qualquer aluno que tem um pouco de discernimento e que está focado, ele vai entender isso. Vamos lá. Quantas repetições? 5, vamos lá. Tempo de isometria? 1 segundo. Vamos lá. 3, 4, vem na isometria, 1. Quantas repetições? 4 reps. 2, excelente, Alexandre, excelente. 3, quanto tempo de isometria? 2, 1, 2. Viu? Quantas repetições? Tempo de isometria? Boa. Boa, garoto. 1, 2, 3. Boa. Quantas repetições? Tempo de isometria? Só. É inteligente. 1, 2, 3, 4. Quantas reps? 1, para quanto? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Devagar. Aí, garoto. Viu? Show de bola. Nada como a prática para o cara pegar a ideia, né? Ou seja, o que eu quis mostrar com o Alexandre, 4 séries, era exatamente isso. 4 possibilidades diferenciadas de pico de contração. E se eu fizer 12 repetições, faço 6 para os 6 segundos e faço mais 6 repetições e paro mais 6 segundos no final? É uma possibilidade pesada. E se eu fizer metade do tempo sobre tensão isométrica pelo número de repetições? Exemplo. 6 repetições para 3 segundos, 6 repetições para 3 segundos. Então, tem inúmeras possibilidades. O que tem que se pegar é a essência do método. Pegou a essência do método? Vai, meu amigo. Vai. Aí vai. Só que para isso, tem que pegar o método primeiro. Pegou o método? Aí é só alegria.